Não trata-se aqui de sermos héteros ou homossexuais, trata-se de caráter. Eu vou inventar personagens aqui que eles não existem, eu vou inventar. O Elion Marzinho se apaixona pela Andréia. São dois meninos de 6, 7 anos de idade. O Elion Marzinho, ele conversa com a Andréia, bate papo com a Andréia, vai pra escola com a Andréia. Todos eles interagem, se interagem, brincam, tudo bem, tranquilo, só que em determinado momento da vida dele, eles se apaixonam. E só que o Elion Marzinho, ele se vê obrigado a mudar de cidade, porque o pai dele arrumou um emprego em outro local. Então, nessa cidade que ele se muda, ele é obrigado a abandonar a Andréia. Só que aí o Elion Marzinho conhece o Brizolinha. Quando o Elion Marzinho conhece o Brizolinha, eles começam a trocar intimidades, carinho. Até vejo o Elion Marzinho e o Brizolinha, que são pessoas que, ao meu entender, são inventadas. Se quiserem se nominar, tudo bem, não tem problema nenhum, não. E a partir daquele momento, o Elion Marzinho fica em dúvida. Poxa, será que eu ainda amo a Andréiazinha ou será que eu amo o Brizolinha? Conclusão da história. Eu amo a Andréiazinha e amo também o Brizolinha. Por quê? Porque assim a probabilidade de eu ser feliz aumenta em 50%. Eu acho que antes de ser político, a gente tem que ser homem, ou mulher, ou homossexual, o que seja. Eu não admito uma pessoa ser julgada por sua sexualidade.